Bom dia, bom dia, rapaziada. Beleza? Um abraço para todos. Passando aqui mais um pouco do meu dia a dia, do meu trabalho, né? Beleza? Cortando aqui uma carne aqui para a gente entender, né? Bom dia para todos aí, uma ótima semana. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Aqui, galera, vou dar uma olhada sem, né? Cortando aqui uma carne para botar na vitrine, né, galera? A caixeira, né? Como chama a classe, né? Olha, né? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Obrigada. Obrigada. Coloquei a diferença que ficou, né? Entendeu? Ó. Aqui não pode tirar, não. Essa é a proteção da parte, né? E eu ainda vou dar um talento aqui, ó. Entendeu? E é isso aí. Um bom dia pra todos. Que Deus abençoe, né? Que a paz esteja com todos nós, né? Que esteja com todos nós. Não é, irmão? Essa é a sua média tá. Tchau, tchau, tchau. E a tchau. Dê-tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Aqui, rapaziada, aqui fica assim, ó. Aqui, se o cliente não quiser, com a gordura, a gente dá uma tirada, tira o excesso da gordura para o cliente levar, ficar satisfeito, né? Satisfeito, feliz. E é isso aí, rapaziada. Agora, vamos ver por baixo como é que está, para entrar mais um pouco, né? Para ficar fechada, para o nosso cliente, né? Deixar bem, né? Porque vem do caminhão do frigorífico, sempre dá uma queimadazinha, né, galera? Então, você tem que tirar aquelas partes de mistura que queivam, por causa do gelo, câmara fria, vem bastante gelado, né? Então, dá uma queimadinha. Então, tem que tirar. A mão rodeada do cliente, né, galera? Entendeu? Tchau. 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 Se inscreva no canal. 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 Eu agradeço a cada um de vocês. Muito obrigado. Sejam todos bem-vindos. Aqui já está há bastante tempo. Todos amigos. Todas amigas. Todo Brasil. Todo mundo. Todo lugar do país. Um forte abraço. Deus abençoe. Fiquem todos na paz do Senhor. Beleza? É nóis. É nóis.